De volta ao vivo com o Magazine, eu quero te fazer uma pergunta. Você aí de casa tá com fome e quer alguma coisa bem gostosa pra comer? Então se liga nessa dica que eu vou te dar agora, tá bom? Gente, você pode baixar o iFood no seu celular. É um aplicativo de delivery que reúne os melhores restaurantes aqui de Manaus. Você pede da sua casa, do seu trabalho ou de onde você estiver, de forma fácil e prática. Eu vou te explicar. Você baixa esse aplicativo aqui, olha só. Aí você vai digitar o CEP de onde você está e o aplicativo te mostra os restaurantes mais próximos de você. E são várias opções. Tem comida japonesa, pizza, massa, churrasco, lanches. Hum, eu acho até que eu vou aproveitar e pedir o meu almoço. E você escolhe se quer pagar no dinheiro ou no cartão. Então tá esperando o quê pra baixar o aplicativo e fazer o seu pedido agora mesmo? Um iFood assim, prático e rápido, pra qualquer bolso, pra qualquer fome, pra qualquer hora, iFood. E olha, falando em comida, agora a gente vai pra receita do dia. Porque hoje eu vou te ensinar um bolo de coco de liquidificador, uma receita fácil e prática, deliciosa. E olha, vocês estão vendo, né? Já tá prontinho aqui, inclusive hoje. Eu já deixei aqui nas cores do boi. Tem vermelho e tem azul. E esse bolo aqui pode ser seu. É isso mesmo. Daqui a pouquinho eu te falo como. Agora, gente, vocês estão vendo que hoje é a primeira vez que eu vou cozinhar ao vivo aqui no Magazine, né? É uma receita da minha avó que eu amo, que eu adoro. E vocês estão vendo aquele macaquinho ali? Mostra aí o macaquinho, Ibra. Esse macaquinho aí, gente, como o programa é ao vivo, eu já trouxe o mico. Porque se eu pagar, vocês estão junto comigo aqui, tá? Vamos pagar o mico junto. Então vamos lá. Essa é uma receita muito fácil. Eu aprendi com a minha mãe, que era uma receita da minha avó. E por isso hoje eu quero ensinar pra você. Vamos começar então? Muito prático, tá? Daqui a pouquinho eu vou te passar os ingredientes certinhos. Mas olha só, a gente vai começar com o leite. Vou adicionar aqui o leite no liquidificador. Lembrando que esse leite aqui, pra ficar mais cremoso o seu bolo, você pode misturar com o leite de coco. Eu vou colocar aqui os ovos. Daqui a pouco eu vou te passar todos os ingredientes certinho. Vamos agora pro óleo, tá? Você vai adicionar o óleo também. Você sabe que a gente começa primeiro com os líquidos, né? E aí eu vou colocar açúcar, tá bom? Gente, é uma receita muito fácil. Vocês vão ver isso agora. É só praticamente adicionar todos os ingredientes no liquidificador e bater. Colocar aqui um pouquinho do trigo. Olha só. E aí o que vai acontecer? Hoje à noite, quando você estiver em casa, você vai assistir a transmissão do Festival Folclórico de Parintins. Se deliciando com esse bolo que eu tô preparando hoje aqui pra você aprender. E olha, eu não sou muito boa na cozinha não, tá gente? Mas essa é uma receita que eu faço lá na minha casa. Por isso eu quero te ensinar aqui agora. Vamos lá então. Aumenta aí o volume que agora a gente vai bater tudo no liquidificador. Vou tirar agora aqui na lateral, né? Porque a gente sabe que sempre fica um pouquinho do trigo. E a gente vai adicionando aqui o trigo aos poucos. Agora eu vou adicionar mais o resto do trigo. Ai gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu olho pra esse bolo de coco, eu já lembro da minha infância. Porque a minha avó, ela fazia essa receita pra gente. Reunia todos os netos na casa. Aí ficava aquela criançada toda fazendo bagunça. Pense. Vamos lá, vamos bater aqui mais um pouquinho. E aí depois eu vou adicionar o coco ralado, tá? Só bater mais um pouquinho. Pronto. Aí eu vou colocar agora o coco ralado. Esse coco ralado que eu peguei aqui, olha, é um coco ralado em flocos, tá? De preferência, use esse aqui. Vou colocar agora. E esse bolo que tá ali, gente, já nas cores azul e vermelho, pode ser seu. Então vai ligando a partir de agora. 21, 23, 10, 20 é o telefone. Daqui a pouquinho eu vou atender ligação. Deixa eu mexer aqui um pouquinho no canto. Pera aí. Pra misturar todo esse coco ralado. E aí a gente vai vendo que já vai ficando os pedaços do coco. Hummm. Que delícia, gente. Vamos lá. Vou bater aqui mais um pouquinho, tá? Aqui o liquidificador. E aí a gente vai vendo que a massa, olha só, ela já vai ganhando consistência. É uma receita muito prática e muito fácil. Você encontra todos esses ingredientes aí próximo à sua casa. Não tem mistério, gente. Olha, é trigo, é ovo, é óleo. E coloca tudo no liquidificador. Eu amava esse bolo quando a minha avó fazia pra gente. E olha, pra finalizar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o fermento, tá? E aí, como você que tá em casa, de repente já cozinha aí há bastante tempo, sabe, né? Que a gente não precisa mais bater o fermento. Então eu só vou misturar aqui o fermento até ficar uma mistura homogênea, tá bom? Uma receita muito gostosa. Um bolo de coco de liquidificador, gente. E ó, esse bolo de coco que tá pronto ali, pode ser seu. É isso mesmo. Pode ir aí pra sua casa. Então vai ligando 21, 23, 10, 20. A primeira pessoa que ligar, pronto. Já vai levar esse bolo pra casa, tá bom? E aí vai poder se deliciar assistindo hoje à noite a transmissão do Festival Folclórico de Parintins. E aí a gente já bateu aqui esse fermento na mistura, tá? Deixa eu pegar aqui a ajuda dessa outra espátula. Porque aqui a gente não desperdiça nada, né? Então pronto. Então aí, pronto, gente. Olha só. A massa do meu bolo já está pronta. O que eu vou fazer agora? Vou colocar essa massa nessa forma que já está untada, tá bom? Aí na sua casa você pega a forma, já unta a forma com trigo, com manteiga. E aí você despeja essa massa. E eu estou colocando aqui e eu já estou vendo os pedacinhos do coco. Daqui a pouquinho a gente vai experimentar essa receita, que é muito gostosa. E aí você já pode ir ligando 21, 23, 10, 20. Inclusive, deixa eu pegar aqui pra ajudar. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ao vivo pra Parintins. A Ludi já está por lá, trazendo todos os detalhes da transmissão folclórica de Parintins que acontece hoje à noite esse festival, hein? Todo mundo já está na ilha, né? Eita, ferveção! Daqui a pouquinho eu estou por lá também. Claro que eu vou assistir esse espetáculo ao vivo. Mas se você está em casa, você não pode perder na nossa telinha. Pronto, olha só. Finalizei aqui, tá bom? E aí, caso essa massa esteja um pouco desnivelada, é só bater um pouquinho aqui a forma e pronto. Quando você estiver fazendo todas as misturas aqui no liquidificador, é importante que você já deixe o seu forno ligado, tá bom? Numa temperatura de 180 graus. E aí, depois, é só levar ao forno. E pronto, gente. Esperar essa massa crescer, que o seu bolo vai ficar pronto. É muito fácil, não é não, meu povo? Olha a receitinha da minha avó. Ai, que eu adoro, gente. Espero que vocês também tenham gostado já já. Eu vou provar essa receita. Mas antes, eu vou passar aqui pra você os ingredientes, tá bom? Olha só. Você vai precisar pra essa receita de 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de óleo, 1 xícara de leite, 100 gramas de coco ralado, 2 xícaras de farinha de trigo e é isso. Aí você tá me perguntando assim, mas Nath, eu também quero fazer a cobertura que você fez aí. Como é que eu faço pra aprender aqui essa cobertura? É muito fácil. Você vai pegar 200 ml de leite de coco e aí você vai bater junto com uma colher de amido de milho. E aí você vai acrescentar também uma colher de açúcar. Você vai bater, vai levar pro fogo, tá? E vai bater até ferver. Pronto, a sua cobertura já está prontinha. Gente, é muito fácil essa receita, né? E é saborosíssima. Agora eu vou pra cá, é claro que eu também vou experimentar. Ah, o meu bolo de coco. E olha, eu acho que eu não paguei mico não. Tá aqui ele, eu trouxe o mico direitinho aqui. Mas eu acho que deu tudo certo, viu gente? É uma receita que eu sempre faço lá na minha casa. Deixa eu virar aqui o bolo. E eu adoro. Receitinha da minha avó que eu aprendi com a minha mãe. Vou experimentar agora, hein? Bom dia. Ai, gente. Olha, seguinte. Você quer ganhar esse bolo? Então liga agora aqui pra mim. 21, 23, 10, 20. Gente, eu quero muito que você leve esse bolo aqui pra casa, pra você se deliciar assistindo hoje à noite o Festival Folclórico de Parintins. E olha que ele já tá aqui nas cores azul e vermelho, hein? Então liga. 21, 23, 10, 20 é o telefone. E a gente tá ao vivo. Que horas são agora, minha diretora? 11 horas e... Que horas? 11 horas e 33 minutinhos. Então vai ligando, porque a primeira pessoa que ligar já vai levar esse bolo pra casa. 21, 23, 10, 20 é o telefone. Então liga, gente. Olha, essa foi uma receita muito fácil que eu ensinei hoje aqui, tá bom? O telefone tá tocando, vamos atender. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem, meu amor? Como é o seu nome? Oi, tudo bom, Nath? Eu sou a Francisca. Ô, Francisca, você fala de qual bairro? Eu tô falando do Morro da Liberdade. Um grande beijo pro Morro da Liberdade. Ô, Francisca, quero te dizer que esse bolo aqui já é seu, tá bom? Você já vai levar esse bolo pra casa. Vai assistir hoje aqui na telinha da TV Acrítica o festival, né, Francisca? Vou sim, vou assistir o meu boi ali, maravilhoso. Então tá bom, e vai comer o bolo que eu fiz e depois você vai postar pra dizer se tava gostoso ou não, tá bom? Fechado? Tá fechado, tá ótimo. Obrigada pela participação. Um grande beijo pra você, Francisca. Beijo, Nath. Tchau, tchau. E olha, você que tá em casa agora tem um recadinho muito especial pra você. Você tá procurando uma forma de aumentar sua renda ou até mesmo ter o seu próprio negócio? Então se liga nessa dica da EMA Comercial. Lá você encontra a maior variedade em artigos de festa, aviamento, decoração, cama, mesa, banho, artesanato, desenho e pintura. Além de encontrar preços especiais e vendas no atacado. Então você tá esperando o que pra fazer da sua criatividade uma oportunidade em cada detalhe, hein? A equipe da EMA Comercial já tá pronta pra te atender. Faça uma visita. O endereço tá aparecendo aqui na sua tela. Anota e corre pra lá. E, gente, agora a gente vai ao vivo, sabe pra onde? Vem pra cá comigo, sabe por quê? Hoje começa o 52º Festival Folclórico de Parintins, é claro. E a nossa equipe da TV Acrítica já tá toda lá na ilha, preparada pra essa grande transmissão. E é claro que é pra lá que eu vou agora conversar com a Ludi. Ô, Ludi, olha só que imagem linda aérea ao vivo aí, olha, do bombódromo de Parintins. A gente tá vendo o lado vermelho e o lado azul garantido e caprichoso. Movimentação ao redor do bombódromo. A gente vê ali também algumas alegorias que já estão por lá. Olha só, muita gente posicionada. E eu tô vendo aqui que já tem fila. Ludi, bom dia. Conta pra gente. Eita, tá sol por aí, né, Ludi? Bom dia, Nath. A ilha tá quente e tá lotada. Já tem muita gente na cidade, inclusive nas filas, pro pessoal que vai pra galera. O portão abre às 15 horas, mas desde ontem à noite já tem muita gente lá posicionada, esperando pra conseguir o melhor lugar pra assistir o festival. Então, olha, a cidade tá muito cheia. A gente tá aqui na frente do bombódromo. Tem muita gente passando, chegando, fazendo as suas compras, né, comprando a sua roupa do garantido, do caprichoso, seus acessórios. E a grande festa começa hoje, né, às 21h30, aqui no Bombódromo. A transmissão também começa nesse horário. E olha, gente, toda a equipe da TV Acrítica já está aqui na cidade, tá bom? Todo mundo já tá aqui pra participar dessa festa, pra fazer essa transmissão e levar o melhor pra você que não pôde vir pra cá, mas que vai acompanhar de casa. Inclusive, dá só uma olhadinha em toda a estrutura que a TV Acrítica preparou pra essa grande transmissão de hoje à noite. Roda aí. Há poucas horas do início do festival, os últimos ajustes para a transmissão. E a gente tá se preparando aqui pra transmissão, eu, o Timila Queiroz, os repórteres... Cerca de 80 profissionais trabalham para garantir a melhor transmissão do festival. E este ano, a TV Acrítica investiu em som, imagens em alta definição e recursos virtuais para garantir a melhor visão do espetáculo. Como diferencial, a gente vai usar a realidade aumentada, né, que vem dando muito certo. Como sempre, a gente tenta botar uma imagem de qualidade no ar, né, pra pessoa conseguir sentir como se estivesse aqui em Parintins, né. 17 câmeras vão estar espalhadas pelo Bombódromo de Parintins. A transmissão da TV Acrítica vai contar ainda com dois drones que vão captar imagens aéreas e exclusivas do festival. Tudo pra que você aí de casa não perca um só detalhe e sinta que está aqui, dentro da arena. Um grande espetáculo garantido e caprichoso na arena, já nessa sexta-feira. Contagem regressiva, TV toda preparada, equipamentos testados, equipe afiada, pronta pra levar o festival da forma mais fiel possível pra você de casa. A apresentação será de Wilson Lima e Ludmila Queiroz, e nossos repórteres trazem todos os detalhes direto da arena. A TV Acrítica transmite as três noites do festival para todo o Amazonas, ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura, e para o mundo pela Crítica Play. Isso aí, uma grande estrutura montada pra levar o melhor pra você de casa, seja aqui de Manaus ou do Brasil inteiro, né, que pode acompanhar, do mundo inteiro, através do Acrítica Play. E olha só, vocês estão vendo esse ônibus aqui bonito, todo adesivado da TV Acrítica? É porque a gente vai receber algumas personalidades do Brasil pra conhecer de pertinho esse festival. Esse é o ônibus balada, que vai buscar esse pessoal, passear com eles aqui na cidade e trazê-los até Algum Bódromo. Por falar nisso, vem comigo aqui, porque tem dois queridos aqui já esperando, porque eles vão ser os anfitriões desses convidados. É o Vitor Israel e a Carol Hein, deixa eu ficar aqui no meio de vocês. Gente, esse ônibus balada é demais! E é nele que vocês vão receber os convidados, né? A gente vai receber todo mundo aqui nesse ônibus balada. E ó, a gente tá ao vivo aqui na internet também. É na televisão, é na internet, é em todos os lugares, pra que você possa ver tudo. Carol, vem Gominho, David Brasil, Nicole Balls, Gretchen. Gente, ansiosíssima pra receber eles, eu tenho certeza que eles vão amar. E com essa recepção da TV Acrítica, não tem como, né? Verdade, eles já vão chegar no clima da festa. E assim, a gente convidou Carol e Vitor, porque eles já conhecem esse festival faz tempo, né, Vitor? Das antigas. Todo ano a gente tá aqui e esse ano vai ser diferente. Vamos trazer convidados. Estamos aqui com a TV Acrítica e baixem o Acrítica Play pra vocês assistirem tudo. E aí eu quero ver como é que vocês vão chegar aqui no Bombódromo já vindo nesse ônibus balada. Carol, tem que se segurar, hein? Não tem problema não, a gente já vem dançando boi. Aqui, inclusive, olha, já tá tocando boi. Tem um bar aqui pros convidados. Olha que legal, tem até a plaquinha. TV Acrítica 2017, tem barman, tem o DJ que tá ali no fundo, televisão, até polidense tem aqui, gente. As plaquinhas aí pros nossos convidados, David e Gominho. Tudo preparado pra recebê-los. Quem é que chega hoje à noite, Vitor e Carol? Hoje já temos Gretchen aqui na ilha, temos Gominho, David e Brasil, né? Muito bem, muito bem. Olha, então, bom trabalho pra vocês também, né? Vão estar trabalhando de certa forma. Você também, né? E todo mundo convidado pra acompanhar a transmissão. Vou deixar vocês aqui conhecendo mais o espaço. Vamos lá pra fora, Nivinha? Olha, bom trabalho pra vocês. Esse ônibus balada, muito legal. Tenho certeza que os nossos convidados vão amar. E lembrando vocês que a transmissão começa hoje, às 21h30. E a minha preparação começou desde há mais de um mês, né? No Arena dos Bombás, ali todos os sábados. Já conhecendo de perto o que os bois preparavam pro festival. As toadas, as coreografias. Tendo aquele contato ali semanal com os itens, né? Sabendo de toda a expectativa. A minha expectativa também crescendo a cada dia. E, finalmente, chegou o grande dia. Estamos aqui. Eu estou em Parintins há mais de uma semana. Já conhecendo e vendo tudo de pertinho. Revendo, né? Esse é meu quinto ano na apresentação do festival. Mas vou confessar uma coisa pra vocês. Dá sempre um friozinho na barriga na primeira noite. Assim, da expectativa, da emoção. Porque, afinal de contas, é uma grande festa. Esse ano aí sendo transmitido pra todo o Brasil. Também pela TV Cultura. Então, se você tem um amigo, um parente que mora em outro estado. Que quer acompanhar essa festa. Que já conhece os bois. Ou que já ouviu falar, mas não sabe muito bem como é. Avisa pra ele assistir a gente. Também pelo aplicativo Acrítica Play de qualquer lugar do mundo. A transmissão, nessa sexta-feira, começa às 21h30. No sábado. E no domingo, a transmissão começa às 20h. Essa é Parintins. A cidade mais festeira do Amazonas que produz esse festival lindo. Que todos os anos a gente vem transmitindo. Em 2017 não vai ser diferente. Vai ser uma grande festa. Os bois vêm muito grandes. Com muitas novidades. Eles estão muito empenhados em fazer o melhor festival folclórico da história. E você pode acompanhar isso junto com a gente aqui pela TV Acrítica. Vou ficando por aqui mais tarde, às 21h30. Eu, Wilson e toda a equipe da TV Acrítica vamos estar esperando você para a transmissão do Festival Folclórico de Parintins aqui direto da cidade do Bumbódromo, da Arena. Gente, beijo. Tchau, tchau. Nath, tô te esperando, hein? Tá bom, Luz. Daqui a pouquinho eu tô chegando por aí. Um ótimo trabalho, uma ótima transmissão. E olha só. Eu vou levar um pedacinho do bolo que eu fiz hoje aqui, viu? Pra ver se você vai aprovar ou não. Tá bom? E olha, a gente acompanha agora imagens aéreas ao vivo, direto de Parintins. Imagens do Bumbódromo. Nosso drone está por lá fazendo essas lindas imagens. Olha como é que já tá bonito, né? A gente vê ali a torcida do Garantido. Já colocou ali um bandeirão. Muito bonito, gente. Daqui a pouquinho esse Bumbódromo vai ferver, viu? E olha, você que tá em casa, vem pra cá comigo. Sabe por quê? De repente você tá preparando aí, né? Pra ir pra Parintins. Vai que nem eu, daqui a pouquinho. Pegar o avião, rumo à ilha. Então, você tem que tá bonita, não é não? Vamos falar então de cuidado pros seus cabelos? Você de repente fez algum procedimento químico? E aí fez uma coloração, um alisamento? Seu cabelo ficou muito fragilizado? Não tem problema. Porque a Bio-Extratos tem a solução. Isaura já tá por aqui. Seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente, Isaura. Obrigada, Nath. Bom dia. Conta pra gente sobre essa linha que você veio falar hoje. Hoje eu trouxe a linha pós-química. Pra você que passou por aquele processo químico ou vai passar também, não importa se o cabelo é loiro, se foi apenas relaxamento, aquela descoloração que deixou aquele cabelo super danificado, super fragilizado, não precisa mais se preocupar e não precisa correr mais pra tesoura. Agora a gente tem a solução. A linha pós-química, que ela vem com a manteiga de abacate, que é super hidratante. Que é essa daqui, né, Isaura? Isso mesmo. Além disso, ela tem um cheirinho maravilhoso, gente. E o diferencial dessa linha tá na máscara de hidratação. O que que acontece? Muitas vezes nós mulheres não temos muito tempo de estar hidratando, deixando aquele tempo correto pra hidratar. Então essa máscara, ela vem com um diferencial que é apenas 3 minutinhos, que é os 3 minutos milagrosos. Ô, coisa boa. Deixa eu sentir o cheirinho aqui dessa máscara. Hummm. Que um cheiro maravilhoso. É bom demais. Você sabe que às vezes as pessoas passam assim do meu lado tão cheirosa, perguntam assim, que perfume é esse? Não, é só o meu shampoo. E é incrível, né? É incrível. Como fica o cheirinho no cabelo da pessoa. Realmente fica. Além de tratar, ela vai deixar aquele cheiro maravilhoso nos fios e regenera de dentro pra fora. Vem com o shampoo, que é o uso diário, a máscara, pelo menos uma vez por semana. Se o cabelo estiver muito danificado, você hidrata pelo menos umas duas vezes. O condicionador, que é super necessário, que ele vai selar as cutículas. O finalizador também, que tem de suma importância, que ele contém proteção térmica, contém protetor solar pra você, que também vai pegar sol, vai pegar piscina. E o último diferencial é essa manteiga, que é super concentrada. Que é a manteiga de abacate. Ela é apenas um minuto. Um minutinho. Rapidinho, então. Principalmente se você acabou de fazer uma coloração. Fez a coloração, o ideal é você não passar shampoo. E sim, apenas hidratar. Então esse sachê, ele é maravilhoso, porque ele tem bastante concentrado. Então olha só, gente, pra você, toda a linha aqui da Bio-Extratos, inclusive você encontra em farmácias, em supermercados, corre, adquira já os seus produtos da Bio-Extratos, pra voltar ali a cor do seu cabelo, a maciez, e é claro também, deixar os seus fios bem cheirosos. Isaura, muito obrigada pela participação aqui com a gente, trazendo sempre novidades da Bio-Extratos. Obrigada, Isaura. E olha, você que tá em casa, não sai daí não, porque daqui a pouquinho a gente volta com o Magazine e tem muito mais pra você. Tô te esperando, já volto.